Música Fala galera, beleza? Boa tarde, são 13 horas e 47 minutos, acabamos de sair lá de dentro, do cliente aqui, ajeitando o volante aqui, vendo essa cara feia né, mas vamos sair agora aqui de Nossa Senhora do Socorro né, Aracaju, pertinho de Aracaju E vamos lá pra Maceió, são 13 horas e 47 minutos, 33, eu nem almocei ainda, vou parar aí pra frente aí pra comer alguma coisa 33 graus a temperatura, hoje é dia 16 de junho de 2023, sexta-feira Acabei de engatar Acabei de engatar o conjunto todo ali Deixa eu ver uma coisa, preciso fazer uma outra coisa, só um minuto aí Pronto, eu fui lá, eu fui verificar se eu tinha puxado a trava da carreta né, aí eu tinha puxado, mas nunca é demais você dar uma conferida né, depois daquela vez que aconteceu lá em Brasília lá A gente fica sempre veiaco aí, eu fui lá olhar, ver se tinha puxado, tá certo Então nós vamos lá pra Maceió, estamos saindo agora aqui Eu ia parar aqui nesse posto, mas aqui é muito pequeno Deixa eu ver se tem espaço pra encostar aqui Pior que não Até teria ali, se não tivesse aqueles Aqueles ferros ali, do lado do caminhão ali, a gente teria lugar pra encostar aqui Aí a gente para ali na 101, ali tem um posto maior Me chamaram, era oito e meia da manhã Começaram já era mais de dez horas pra descarregar ali, mas tá bom né, descarregou Agora a gente tá livre aqui desse compromisso né Contrato terminado, contrato encerrado Primeira parte do contrato foi lá em Foi lá em Candeias né, na Bahia E a segunda parte a gente acabou de cumprir aqui Em Nossa Senhora do Socorro né Região Metropolitana de Aracaju Aí na frente a gente sai à direita pra acessar a BR-101 Sentido Norte Região Metropolitana de Aracaju Deixa eu ver como é que tá a temperatura, aqui o sol tá Tá bem de frente ali, tá um pouquinho quente ali Mas qualquer coisa a gente só grava esse pedacinho né, pra mostrar que a gente terminou aqui Daí depois que eu parar ali no posto, ali estiver saindo A gente retorna ali pra continuar mais um papinho Aqui a gente pega sentido Itabaiana, Laranjeiras, Maceió BR-101 Tá bem de frente ali, 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 tá bem de frente ali Lá em cima tem outra saída lá, eu entrei aqui para ir no posto ali. Esses postos assim perto das cidades sempre são tão pequenos, né? Olha aí ó... Esse aqui também é. Se eu entrar aqui eu tranco tudo a entrada do posto. A oito quilômetros tem outro posto, daqui a pouquinho a gente volta, antes que pare de funcionar o celular. Já voltamos. Só vamos sair na BR aqui para vocês verem. Vamos lá. 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 Esse viaduto aqui tem acesso para Itabaiana. Essa saída aqui, BR-235. A gente já volta aí, tá bom galera? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Desperainha. Beleza? Acabamos de passar a entrada aqui para São Francisco. nem a direita aqui a entrada não, a saída para dentro da cidade daqui dá para ver a cidade ali São Francisco são 15 horas e 34 minutos eu deixei para filmar mais mais tarde um pouquinho por causa do sol estava muito forte, bem de frente com o aparelho já são 15 e 34 a gente está aí a 18 quilômetros mais ou menos para apropriar é a última última cidade, o último município aqui no estado de Sergipe antes de antes de entrar para o estado de Alagoas aqui pela BR-101 tem outro município aqui não sei o que do Cedro São Pedro do Cedro uma coisa assim a gente já vê a placa ali já fala certinho, certinho São Francisco ficou para trás logo que a gente começou a gravar apareceu a saída direita para São Francisco no Sergipe no Sergipe tem São Francisco aqui no Sergipe tem São Francisco do Goiás já passei lá também já filmei lá passando por lá tem São Francisco do Sul lá em Santa Catarina aqui ó limite de município São Francisco e Cedro de São João não é São Pedro de Cedro é Cedro de São João já está corrigido aí já tinha gente escrevendo aí, tenho certeza é Cedro de São João depois vem apropriar tem o posto fiscal ali né só que a gente não vai precisar parar porque a gente está vazio vou passar daquela buzinadinha e tudo é bom daí logo depois a gente cruza ali o o Rio São Francisco né passa por sobre ele ali na ponte e já entramos no estado de Alagoas peguei um pareciga aí atrás aí deu uma atrasada acho que mais ou menos uma meia hora parado lá no no pareciga aí pegamos um trechão longo ali de pista simples né daí a hora que caímos na pista dupla que daí deu uma começou a render um pouco mais aqui Cedro de São João cinco quilômetros e apropriar dez quilômetros daqui marca doze quilômetros até a divisa de estados né quilometragem nesse sentido vai diminuindo 12 aí vai 11 vai diminuindo até quilômetro zero aí a gente chega no estado de Goiás aí é o 11 e assim vai o estado de Alagoas corrigindo aí o estado de Alagoas tá doido tá doido tá doido tá doido tá doido tá doido e aí e aí e aí Vamos lá. Bem à esquerda aqui, tem a entrada para dentro da cidade de Cedo de São João. Pega o retorno ali, volta aí uns 500 metros. Já chega na entradinha para a cidade ali. E logo aí na frente está a propria... 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 O limite de municípios aqui... Cedo de São João... Propria... 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 Opria... Propria... ... Vamos lá. 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 Valeu.